Olá meus amigos da rede sociais, um grande abraço, eu estou aqui na Rádio Livre FM, olha só, Rádio Livre FM, olha só, patrimônio da cidade, olha só, estou aqui visitando aqui o estúdio, que vai ser inaugurado agora dia 19 de janeiro, 105,9, a sua mais nova opção para você se tunizar e ficar sabendo de tudo que acontece em Teixeira de Freito, na Bahia, no Brasil, enfim, tá bom? Então, dia 19, você tem um encontro marcado com a mais nova opção, Rádio Livre FM, viu? O patrimônio da cidade, tá bom? Olha só, estou aqui visitando e você é o nosso convidado especial no dia 19 de janeiro, está aí conectado e se tunizado aí na Rádio Livre, tá bom? Um grande abraço em nome do repórter Ailton Pinturas, a nova rádio em Teixeira de Freitas, viu? Ó!